Oi minha gente, bem-vindos a mais um vlog deste canal. O vídeo de hoje é um vídeo de compras de supermercado, porém é diferente de todos os outros vídeos que eu já fiz, pois eu não paguei por essas compras, sim! O que aconteceu? Eu e meu esposo, nós dois, fomos sorteados em um sorteio do supermercado e ganhamos cada um de nós um vale compras. Ah, eu fiquei tipo, hã? Porque eu nunca ganhei um sorteio, gente, em lugar nenhum, nem no Instagram, nem em aniversário, nada. E aí, minha gente, cada vale compras no valor de 100 reais, totalizando uma compra de 200 reais. Então, nós optamos por não comprar verduras e legumes, que são coisas que acabam mais rápido, né, que estragam. A gente comprou mais as outras coisas e depois a gente compra, vai comprando, como sempre a gente faz, mais semanalmente, as verduras e os legumes, né, mais frescos e tudo mais. Então, a gente priorizou fazer uma compra de outras coisas mesmo, mas isso já foi, ó, providência de Deus, porque vai ajudar demais aqui no orçamento daqui de casa. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, rapidamente, o que que nós trouxemos do mercado. Peguei seis leites desse em pó aqui e também, pra quem não sabe, a Rafaela tá tomando esse leite agora, mas também ela diminuiu a quantidade do leite, então, depois eu vou explicar isso em um vídeo, como foi a transição do leite pra vocês. Aí, peguei dois desse molho de tomate, molho pronto, dessa marca Tambaú, tava 1,50 cada um. Esse cuscuz aqui, flocão de milho nordestino, que eu gosto muito dessa marca, geralmente só tem de 500 gramas, mas tinha de 1 kg dessa vez, cada um tava 2 reais, então, deu 4 esses dois, esse arroz parboilizado em moções, que a gente já consome aqui em casa, já gosta muito dele, e ele é 3 reais o pacote de 1 kg, trouxemos 2 kg, deu 6 reais. Café, pegamos esse aqui também, dessa marca nordestino, e deu, acho que em 7 reais, 7 e pouco, os dois, que é 3,50 e pouco. Aí, dois desses alhos, o alho tava muito feio, como vocês podem ver, esse aqui não tá grandes coisas, mas eram as opções que tinha lá, e aqui não tem, né, então, eu trouxe dois, peguei um pacote de açúcar demerara, desse alegre, tava 2 e pouco, não lembro quanto, 1 kg de feijão macassada, aquele que eu mostrei num vídeo pra vocês, que eu gostei muito de fazer ele, também porque a gente não trouxe nenhum outro feijão, né, porque os feijões tavam tudo muito caro lá, o feijão que a gente geralmente gosta de trazer tava 8 reais, então, a gente achou melhor trazer só esse aqui mesmo, foi 4 e pouco, não lembro também o número exato. Eu trouxe dois pacotes desse macarrão espaguete normal, né, tava 1,59 cada pacote, esse Aliança, tem gente que fala que não é bom, que gruda, mas eu acho que tudo é um modo de fazer, sabe, eu nunca, nunca acho que é a marca, porque sempre que eu faço macarrão, eu usei de várias marcas e sempre a mesma coisa. Peguei uma caixinha dessa aqui de aveia em flocos, escolhi os flocos maiores, tinha flocos finos lá, mas eu gosto mais desses flocos grandes, sabe, e tava 2,50, o óleo, achei que tava super caro, o óleo de soja, esse aqui tava 4,20, geralmente a gente compra ele por 3 e pouco, assim, aumentou o preço, mas aqui em casa também é uma coisa que dura muito tempo esse óleo aqui, então não vai fazer tanta diferença assim o preço ter aumentado, né. Claro que a gente não pagou, né, mas das outras vezes que a gente for com o ficiante... Entendeu, Cris, aqui, não sei nem o que eu tô falando mais, é o cansaço, mas enfim, vamos lá. Pronto, terminou essa parte aqui, agora vamos para essa outra parte aqui, ó. Pegamos essa bolacha aqui da Cocão, né, que é da Beija-Flor, que ela é salgada, tem da Doce também, essa aqui é da Salgadinha, que é bom pra tomar café, dois pacotes de biscoito, um de creme crack, um maisena. Pra mim, assim, o meu falar, isso aqui é bolacha, isso aqui é biscoito. E pra vocês, como é que vocês chamam? Aí comprei três pacote de biscoito recheado pras meninas, que vocês sabem que também nem toda feira eu compro, já que a gente ganhou esse brinde, então eu peguei esses três, tava um real cada um. Aí, pão, eu peguei esse aqui, que é, tava dois e trinta e nove, vem quatro pães desse redondo, que eu já fiquei imaginando o hambúrguer caseiro, a noite de hambúrguer caseiro, que é difícil também comprar, né, gente, essas coisas, então eu aproveitei e peguei. Peguei um desse normal, que é porque a Loha gosta, né, Loha toma café sempre com esse. Peguei o queijinho também que ela gosta, que é mussarela, ó, essa bandejinha foi quatro e quarenta e sete. Tá, vinte e três e setenta e nove o quilo. Peguei uma manteiga, nunca mais eu tinha visto manteiga nessa casa, fazia tempo que eu tinha comprado, e peguei ela, né, matou a minha vontade de comer manteiga depois de não sei quanto tempo. E era a mais barata que tinha lá e tava seis e vinte e nove, duzentas gramas, duzentas gramas. E uma margarina, né, porque serve também pra quando eu for fazer bolo ou alguma outra receita, enfim, pra várias coisas. Essa daqui tava quatro e pouco, não lembro quanto. É de quinhentas gramas. Dois litros de leite desse Betânia aqui integral, que meu marido gosta muito. Meu marido parece um bebê tomando leite, um bezerro. E dois, duas bandejinhas desse Danone aqui, que as meninas também gostam muito. Ele tava dois e cinquenta e nove, tava baratinho pra emoção também. E trouxe aqueles brinquedos ali também, joguei no chão. Brincadeira. É que a minha casa é decorada assim, vocês sabem, né. Esqueci de mostrar, ó, que eu peguei também inhame. Um pedacinho desse, ó, minha mão é pequena, vocês podem ver, ó, que é quase o tamanho da minha mão. Então, olha só o valor, sete e sessenta e cinco. Por isso que eu quase não compro, né. Mas já que foi um brinde, já que foi um presente que eu ganhei, então eu peguei. Porque a Rafaela gosta tanto e eu também gosto muito de inhame, mas é caro. Agora, produtinhos de limpeza e higiene. Eu comprei mais de limpeza, né. De higiene mesmo, eu comprei esse sabonete aqui. Pras meninas, já as duas que usam, né, o dela está acabando, então eu peguei, que eu gosto bastante desse. É uma pasta de dente, pra nós. Prestou barba, dois, desse de R$1,50. Pensei até que era R$1,00, mas, ó, R$1,50 cada um. Nossa, deu R$3,00 daqui. Mas continua sendo baratinho, né, comparando com outros. E ele é bem bonzinho. R$3,00 essa pasta aqui, 90 gramas. E esse sabonete foi R$12,00, R$2,50,00. Isso mesmo. Ó, o barulho da obra começou lá fora, mas eu já estou terminando, tá, gente. Comprei um amaciante desse, dois litros, Urca. Ele é bem cheirosinho, eu gosto dele, já tenho o costume de comprar. Essa marca aqui, eu sempre gosto dos produtos e sempre são baratinhos. Não sei se aí onde vocês moram tem. Me falem aqui nos comentários. Aqui eu peguei também um desse pin antibacteriano. Ele tem aquele cheirinho bem de limpeza mesmo pra banheiro. Ele é ótimo. Esse, e ele foi R$5,50,00, dois litros. Esse outro é daqueles que sempre tem supermercado, né, marcas locais, assim, produtores locais. Essa marca aqui, Solimp. Geralmente eu não gosto muito, mas eu não uso pra limpar, eu uso pra dar o cheiro. Depois que eu limpo a casa, aí eu jogo, assim, passo pra dar um cheirinho, né. O cheirinho dele é bem gostosinho. Desse daqui, ele foi R$3,80, dois litros. E essa água sanitária aqui, dessa marca igual, foi R$3,00, dois litros. E o detergente, né, comprei dessa marca que eu sempre compro, tá bom? R$1,80, é da IP. E eu comprei dessa vez de limão. É três sabão em pó, dessa marca Ticson IPP, um de cada cor. Cada um foi R$3,59. Peguei um sabonete desse pra mim, que o meu já tá acabando. Nossa, ele não comprou pra ele em nada, que ele ainda tem. E tava R$1,35,00, eu acho, esse aqui. E um lenço umedecido, daquele que eu mostrei em vídeo, já aqui no canal. Se você não viu, vai lá ver, eu falei desse lenço aqui, não sei quanto era que tava. E um papel higiênico, dessa marca aqui, 60 metros. Ele, pelo... por fora, assim, ele parece ser bom, né? Eu nunca, não acho que eu nunca comprei dele, não. R$4,09. R$4,09, não você tá dizendo que foi. E um pacote de fralda, também já mostrei em vídeo. Se você não viu, vai lá ver. Dessa marca aqui, creme. E foi R$11,00. E foi isso, foram essas as compras. Os brindes. Ó, vou mostrar a notinha aqui pra vocês, tá vendo? Deu R$200,39. Mas aí, ela deixou por R$200,00 mesmo e ficou certo. Então, minha gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, deixa o seu comentário aqui. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.